Olá pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês o meu gabinete, o gabinete 104, ok? Por favor, fique à vontade. Aqui está o quadro da minha família. Em todos os lugares que eu trabalhei, sempre gosto de ter um quadro da família, então está aqui a minha família, minha esposa Elisângela, a minha filha mais velha Esther, o André Marcos e a minha pequena Eloá. Nós já temos algumas pessoas pra atender aqui, está a nossa recepção, a Josi, que sempre recebe muito bem a todos. Aqui é um quadro que eu ganhei de um grande amigo lá de Blumenau, é um quadro que fala do nome do Senhor Jesus, alguém que eu trago no meu coração e me norteia durante toda a minha trajetória. Aqui, esse quadro eu carrego com muito carinho, foi quando eu tive a oportunidade de ser prefeito em exercício em Blumenau. Nós que trabalhamos há algum tempo na política, sempre temos algumas coisas que marcam a nossa trajetória. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse troféu aqui, eu recebi em 2012, quando eu fui o vereador mais votado de Blumenau, com quase 6 mil votos. E na outra eleição, na eleição subsequente, também fui o mais votado de Blumenau. E aqui tem algumas condecorações que nós recebemos quando eu fui presidente da Câmara Municipal de Blumenau, de várias instituições importantes, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, entre outros. Vim aqui, por favor, quero mostrar pra vocês um pouquinho mais do nosso gabinete, as pessoas que trabalham conosco. Aqui está o Andrei, que é o meu chefe de gabinete. O gabinete aqui é sempre cheio, sempre lotado. Está o Jarbas também, o pessoal que faz de tudo aqui, recebe as pessoas, faz o atendimento em várias áreas, área jurídica. Principalmente nas questões legislativas, os processos legislativos propriamente ditos, preciso de uma assessoria toda especial. Aqui vocês podem ver que é sempre bem movimentado. Você que quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, visite as nossas redes sociais, arroba deputado Marcos da Rosa. E sempre você vai ser bem-vindo aqui no Gabinete 104, na Assembleia Legislativa. Um forte abraço!